O Caio, Caio Calegari, que é quem faz a mediação, deixa eu tirar aqui, faz a mediação do curso, olha ele aí, está aí, nem preciso apresentar. O Caio que faz a mediação, ele me fez uma encomenda, que era explicar o flyer, a imagem do flyer, porque eu faço todo curso que tem no ateliê, porque o flyer, a imagem que vai no flyer, tem relação com o conteúdo do curso. E aí ele falou, mas eu fiquei muito intrigada, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu vou começar dizendo que o tipo de operação poética ali da construção daquela imagem, operação poética porque ela não é literal, ela não é ilustrativa, ela é mais no sentido da arte mesmo, e não da comunicação, que eu nem saberia fazer direito, uma coisa mais direta, mais de comunicação. Então, a operação que foi feita é a alegoria. Eu uso muito a alegoria no meu trabalho. E por alegoria, eu acho que todo mundo sabe, mas eu vou falar rapidinho, que é um pensamento, ideias, qualidades, na forma figurada. Você apresenta uma figura, e essa figura, ela fala outra coisa do que aquilo que está sendo dito. Então, é um seio, e é assim, é um seio, mas é um bico do seio, e é uma mão pegando esse bico de seio. Essa imagem foi tirada de um quadro do 1600 e pouco, século XVII, que é, eu acho que ele é Flamengo, eu não olhei direito agora, devia ter olhado para dar a informação direitinho, que é a duquesa, que a irmã da duquesa... Hã? Oi? Boa noite, desculpa. Que é a irmã da duquesa que pega o bico do seio da duquesa. A irmã que pega. Então, ele não é erótico no sentido do masculino e do feminino, mas ele é erótico no sentido de vida, de filiação, de irmandade, de família. Então, no sentido mais específico do Eros, do Eros que é... Ele nasce da plenitude, do deus da plenitude, com o deus da falta, com a deusa da falta, da carência. Então, essa é a ideia de vida. E o seio, ele é o primeiro alimento do bebezinho, quando o bebê nasce. Então, ali já tem... Então, você tem a irmandade, a família lateral, e tem a família genética, que é do filho. E o seio é... O bico do seio, ele é muito sensível. Então, ele tem uma sensibilidade e tem... Essa sensibilidade tem muitas intensidades e qualidades de intensidades diferentes. Então, tem a ver com... Fora isso, você tem esse seio, ele vai junto... A imagem do fora vai junto com a imagem do dentro, que a imagem do dentro é uma radiografia. Então, tem radiografia da mão, tem radiografia ali do corpo, onde fica a caixa toráxica, onde fica o coração protegido. E tem a ver também com estrutura e com carne, que seria, assim, o plano de organização, que seria a estrutura, e a carne, que seria o plano de composição. A gente vai ver isso, porque o curso trata de... Deixa eu pegar aqui o texto... Corpo sem órgãos... Espera aí que eu abri aqui... E agora... Deixa eu só aproveitar aí... As pessoas que entraram agora, a gente estava recebendo... Oi, Zélia! Olha a Zélia aí, tudo bom, Zélia? Zé Marcos, Adriana, Tereza... Beleza! O pessoal está entrando, mas só para avisar o que a gente estava conversando aqui, a gente estava ouvindo uma explicação do flyer do curso, que é, por si, só uma obra de arte, da Branca. Para quem não sabe, Branca é minha mãe, orgulhosíssimo disso. Mas ela estava aqui explicando, porque uma vez eu vi o flyer, esse flyer e falei, o que significa? Então, a gente está tendo aqui essa... essa fala preliminar, enquanto o Peter não está aqui... E isso que o Caio está falando, o que significa, é exatamente o que é diferente da comunicação, o que a arte faz. A arte não dá uma resposta, ela propõe uma pergunta. Então, essa pergunta dele, o que significa, quer dizer, já atingiu, já... Já... Ele já despertou nele uma pergunta para provocar o pensamento dele, né? Se fosse comunicação, ele já decodificava tudo rapidinho, né? Então, a última parte, então, que eu estava falando, eu estava nas intensidades, na variação de intensidades, porque depende da... de como esse corpo, como esse seio está sendo... Em que situação ele está, né? Em que contexto, né? Se ele está amamentando, se ele está em um outro tipo de relação, como essa do quadro, né? E nas relações eróticas mais... Não tanto de vida, mas mais sensuais, né? Bom, então você tem isso, força de vida, desejo, geração, criação. Aí você tem substância, porque o leite é como se fosse a substância inicial, né? O alimento do corpo que nasceu, só que o corpo não é só corpo, né? Puro e simples. Isso vai ser tratado no curso, que ele vai dar um dos itens do curso, é o corpo sem órgãos. O outro item é rostidade. Rostidade é exatamente a pele, o que está ali do seio, porque você tem um dentro, que é a radiografia, e você tem um fora, que é a pele, é como eu reconheço as coisas, a aparência das coisas. E vai ter o ritornelo, que é aquilo que sempre volta, que sempre volta, mas sempre volta diferente, né? Então, é o ciclo da vida. Tem vários planos ali, várias radiografias, como se fossem várias fotografias, vários momentos diferentes, fotografia interna do corpo, e externa também, que é essa pele, essa membrana que divide o dentro e o fora. Então, também tem essa relação conceitual da interioridade e da exterioridade. Acho que já falei tudo, falei demais até. Caio, você quer apresentar o ateliê? Você quer o mediador? Caio? Sumiu. Bom, então apresento eu. O ateliê paulista, ele foi criado em 1980, quando eu montei, estava saindo da faculdade, montei o ateliê para continuar minhas pesquisas, e sempre, ao mesmo tempo em que eu fazia a pesquisa, eu dava aula também de gravura, de desenho, daquilo que envolvia as minhas pesquisas. E depois, com o tempo, eu comecei a abrir para aulas, para aquilo que alimentava o pensamento, porque eu descobri que, quando eu estava dando aula de desenho, ou de gravura, eu passava, uma forma de dar aula era colocar um problema para os alunos, e os alunos teriam que resolver com imagens e tal. E eu falei, bom, se eu estou criando problema, eu já estou pulando uma etapa, eu já estou dando problema, eu acho que eles têm que, eles criarem os problemas deles. Então, a gente introduziu os de filosofia, de semiótica e de literatura. E daí, para frente, a gente foi trocando. Literatura sempre tem, filosofia sempre tem, às vezes tem semiótica, às vezes tem música, às vezes tem... Enfim, outras... Teve até curso de aprender a escrever projeto, que é uma dificuldade para o artista, para o criador, para o escritor, defender seu trabalho, escrever um projeto para participar de edital, de exposições, para o artista. Enfim, a gente tem uma variedade de cursos muito grande de história e, desde que a gente abriu o ateliê, nunca mais a gente deixou de ter esses cursos à noite. Quer dizer, desde... A gente abriu em 80, mas em 84 é que a gente começou a fazer esses cursos. e a gente sempre convida pessoas que têm uma pesquisa que faz intersecção. Eu acho que tudo faz com a arte, mas eu sou... Assim, não gostaria de ter isso como um dogma. Eu acho que tudo faz, mas eu procuro aqueles outros pensadores de outros campos que já estão nessa intersecção com a arte. Caio, pode falar, meu filho. Esse é o... Já que ele falou que eu sou a mãe dele, ele é meu filho lindo. Muito obrigado, Branca. Nós estamos aqui, então, iniciando a primeira aula do novo curso do Peter Paul Belbart, que já entrou conosco aqui na sala. está só ajustando o usuário dele. E uma satisfação enorme, mais um semestre, começando com o Peter, a gente tinha essas aulas presenciais. E, por conta da pandemia, fizemos a migração aqui para esse modelo nosso remoto. A ideia é que, quando a pandemia for superada, a gente volta com as aulas presenciais e mantém também de maneira remota essa transmissão online. A gente tem agora mais de 50 pessoas no YouTube acompanhando a gente e temos também algumas pessoas que já definiram que vão fazer o curso, já se interessaram por fazer o curso e que estão acompanhando na sala do Zoom. A gente vai fazendo essa aula que é aberta ao mesmo tempo recebendo perguntas, comentários pelo Zoom, mas também de olho nas perguntas que surgem aqui no YouTube. então a gente vai estar atento a essas duas plataformas nossas. Só queria registrar que nós temos o contato do Ateliê Paulista para quem quiser também fazer alguma pergunta, se interessou vendo essa aula aberta e quer se inscrever eventualmente no curso, nesse curso do Peter ou em outro curso específico, então o e-mail do Ateliê é ateliê paulista, atelier paulista, arroba gmail.com e nesse semestre nós vamos ter um conjunto de aulas que a gente vai ter a apresentação do Peter falando especificamente como que está, como que é a programação das aulas, mas essa é uma aula inaugural, então o professor Peter Wolpelbart que é um professor que está há quantos anos Branca aqui nas aulas do Ateliê? Eu acho que ele está desde 87, o Peter, é muitos anos, eu não lembro se é desde 87 ou se é desde 90, mas ele está quase desde o princípio, porque a gente sempre iniciou com filosofia essa parceria. E sempre às segundas-feiras à noite, então é nossa marca registrada de segunda-noite e é um momento em que a gente pode mergulhar, o que é interessante, muito interessante, e já trago para vocês, é que esse curso do Peter e essa aula aberta são experimentações, são experimentações, não é algo que a gente segue à risca um combinado, é uma trilha que a gente faz, e o Peter já está aqui conosco, Peter, tudo bom? Muito bem-vindo, boa noite. Pode continuar, que você já aprendeu direitinho como é que é para ter a aula, vai lá. Daqui a pouquinho eu dou uma aula no seu lugar, não é, Peter? Brincadeira. Mas aqui o professor Peter conosco, Peter, eu já vou passar a bola para você, mas queria registrar todos que estão aqui na sala do Zoom, a dica de manter o microfone fechado, é bom ter as câmeras abertas para o Peter poder nos ver e ver as formas como a gente reage às falas dele, mas os microfones fechados até o momento em que Peter terminar a exposição dele, aí a gente pode até abrir para alguns comentários e perguntas, mas se vocês tiverem comentários e perguntas que vocês prefiram fazer por escrito, podem fazer, tanto eu, quanto a Branca, quanto a Kátia, estaremos atentos para poder transmitir ao Peter essas perguntas. Então, Peter, muito bem-vindo e a bola está contigo, muito obrigado. Muito boa noite para todas, todos, todas, todos. Puxa, eu estou vendo tão pouca gente, quer dizer, eu sei que tem muita gente, mas eu estou vendo poucos rostos, então eu fico em dúvida quantos de vocês eu já conheço e quantos de vocês já me conhecem. Eu adoraria sentir um pouquinho qual a proporção de novos integrantes ou pelo menos visitantes nós temos aqui, porque eu queria começar com uma espécie de, como dizer, um preâmbulo, né? antes de a gente entrar na matéria. Quem que não está? Maria Ângela, a câmera de vocês não está funcionando, mas Maria e Roberto estão presentes, está bom. Peter, para você saber, temos 55 pessoas acompanhando pelo YouTube. Ora, esses que estão aqui? Ah, porque aqui tem um limite, tem um teto de participantes, é isso? Isso, e a gente também fez daquela seguinte forma, né? Então, algumas pessoas que já tinham demonstrado previamente interesse no curso em si, a gente está trazendo para dentro do Zoom, para já se familiarizar a plataforma, mas também abrindo a possibilidade como aula aberta para todo mundo acompanhar pelo YouTube, sem prejuízo de depois ingressar no curso como aluno. Entendi. Ou seja, tem mais desconhecidos ainda do que eu pudesse detectar nessa sala. Muito bem. Dar uma aula é mais ou menos como lançar uma garrafa ao mar, né? A gente não sabe onde é que vai parar, como vai chegar, quem que vai pescar, o que vai fazer com aquilo. Então, essa indeterminação ela é um desafio, porque é todo um encanto, né? E eu não vou poder nem prever e muito menos determinar o que vai acontecer com isso que for dito. Então, tem uma margem assim de indeterminação, de acaso, de apropriação que cada um vai fazer do que for dito aqui, que não está sob meu controle, o que é uma maravilha. Quer dizer, pode dar bode, claro, mas também é toda a chance, né? eu diria assim, o esplendor de um encontro, quando a gente não sabe o que vai acontecer, e não sabe mesmo, não sabe o que vai despertar em cada um, onde é que vai mexer, o quanto vai deslocar. eu diria assim, que o meu ideal de uma aula ou de um curso é que ele seja, no sentido mais forte da palavra, uma experiência. Agora, eu sei que é um termo um pouco vago e quase banal, mas eu vou tentar precisar o que eu entendo por experiência. experiência é algo em que você entra de um jeito e sai de outro. Ou seja, experiência é da ordem de uma mudança, de uma transformação, de uma, eu diria até, de uma mutação. Entra-se de um jeito e se sai de outro. A meu ver, se não houver essa mudança, essa transformação, esse deslocamento, essa diferença de estado, não houve uma experiência, houve uma vivência, é diferente. Vivência é uma coisa, não é gostoso, foi prazeroso, mas você volta ao que você era antes e desfruta. Isso pode ser uma festa, pode ser uma viagem, pode ser um livro, que no fundo não mexeu com nada, não tocou em nada, te deu um prazerzinho. Mas a experiência é da ordem de uma mudança de perspectiva. mudança de perspectiva. E quando eu falo em mudança de perspectiva, não é necessariamente no plano intelectual. Mudança de perspectiva é mais radical do que apenas pensar de outro jeito ou ter uma ideia diferente. É perceber de outro jeito, é sentir de outro jeito, é sonhar de outro jeito, é poder vislumbrar um horizonte e outro. Então, a experiência, a meu ver, ela mexe com esses planos todos, que é do corpo, é da sensibilidade, é da percepção, é do entendimento, é da imaginação, enfim, é do pensamento no sentido mais forte da palavra. Pensamento, eu entendo assim, é como uma experiência, uma experiência que produz uma espécie de reviravolta, e se ela não produz uma espécie de reviravolta, a gente poderia perguntar para que serve? É só para um entretenimento, assim, uma noite de segunda-feira em que a gente não tem muito programa, vai lá, assiste o Peter, tem um prazerzinho assim de acompanhar um maluco cabeludo, barbudo, falando do Rosélio? Não. uma experiência nesse sentido é, e eu não estou aqui inventando nada, estou me baseando em alguns autores que falaram disso, uma experiência é uma espécie de experimentação vital, ou seja, é algo na vida que muda. Claro que experiência é um termo que pode ser usado em contextos muito diversos, por exemplo, um luto é uma experiência, né, e muda, é transformador, pode ser terrível, pode ser liberador, não tem juízo de valor. Uma paixão também pode ser uma experiência, né, uma separação, índem, uma conexão, digamos, estética, também pode ser uma experiência, seja por parte de um criador, né, que quando cria pode viver uma mutação interna, perceptiva, sensorial, vital, mas também pode ser a conexão com o filme, mas pode ser o encontro com um livro, com um pensador, sei lá, com o Luiz Spinoza pela primeira vez, também aquilo foi terrível, no sentido, assim, mais do misto de dificuldade e liberação que aquilo produziu em mim. Isso. Muito bem, Tereza. Então, eu, avançando um pouquinho, já diria, uma experiência é um acontecimento, ou seja, vamos definir um acontecimento assim, muito, de maneira muito lapidar, como algo que divide o tempo em antes e depois. Um acontecimento produz uma mutação na sensibilidade, na percepção, no pensamento, nas relações, um acontecimento. Um acontecimento, escuta, pode ser em maio de 68, pode ser em junho de 2013, mas também pode ser o encontro amoroso, uma conexão estética, pode ser uma viagem também, pode ser um acontecimento. Infelizmente, bom, hoje pouca gente está viajando, mas houve um momento em que se viajava muito sem experiência alguma. Quer dizer, você vê lugares turísticos, tira fotos, faz selfies, não sei o quê, tem aquele prazerzinho de saber que você foi visitar o lugar mais importante de tal capital, mas você volta e está tudo igual. se é para reiterar aquilo que já se sentia, já se vivia, já se sabia, já se pensava, eu pergunto para quê? O Kafka dizia algo muito extremo, ele espera que um livro quebre sua capa de gelo, isto é dele, Kafka, como uma machadada. Ele espera de um livro uma espécie de ferida, é preciso que aquilo rompa alguma coisa nele, senão que sentido teria ler o livro? Simplesmente, então, o Kafka é desses que que pensa o acontecimento, ou melhor, eu volto, então, pensa um livro como uma experiência de transformação. Agora, quando a gente diz sim, é antes e depois. Tem várias maneiras de entender isso. Por exemplo, o Foucault, de quem eu extraio parte desses pensamentos sobre experiência, o Foucault dizia, eu entendo que o pensamento só é interessante quando, através dele, nós saímos diferentes do que entramos nele. Ou seja, olha só, agora estou dando um passinho a mais, quando nós diferimos de nós mesmos, diferir de si, como se o pensamento nos arrancasse daquilo que a gente já tem por assentado e nos levasse para outro lugar. Ou seja, diferir de si mesmo. É um princípio para Foucault, pensar diferentemente. Mas não é diferentemente dos outros, é pensar diferentemente do que nós mesmos pensávamos. É como que abrimos essa decisão em nós e poder a gente se liberar de nós mesmos. Se liberar, se livrar daquilo que nós mesmos pensávamos e que já estava cristalizado, suficientemente consolidado e que, de algum modo, até nos, digamos assim, caracterizava como pessoas, como personalidade, como postura, como opinião. então tem aí um desafio, um convite, estou fazendo, na verdade, um convite aqui nessa jornada, nessa viagem que a gente pretende fazer junto para os que quiserem, tomem isso como uma experiência, uma experimentação, um acontecimento que não implica em que se vai entender tudo, que se vai aumentar o cabedal de conhecimentos, muito provavelmente, vou dizer assim, de um jeito quase provocativo, vocês não vão aprender nada aqui, quer dizer, eu não vou dar informações de Wikipedia e coisas que vocês podem, dados, não é disso que se trata, o pensamento é outra coisa, é outra matéria, a matéria pensamento, ela é de outra ordem, não é da ordem da informação, não é da ordem da erudição, a matéria pensamento, diz o Deleuze numa entrevista, a matéria pensamento é o que é o que importa ele numa aula, como por em movimento a matéria pensamento, por em movimento a matéria pensamento, é bem esquisito, por em movimento a matéria pensamento, então tem algo da ordem do movimento, tem algo dessa matéria, matéria pensamento, pareceria em princípio, matéria é uma coisa e pensamento é outra, pensamento é imaterial, mas não é assim que o Deleuze entende, porque já essa dicotomia material, imaterial é muito polarizada e um pouco esquemática, porque quando a gente pensa, o corpo está totalmente tomado, envolvido, mobilizado, a gente tem arrepio, a gente tem desfalecimento, a gente tem uma espécie de excitação, a gente tem fadiga, a gente tem algo da ordem do erótico, isso já está no Platão, pensando que algo tem desejo no pensamento, e se não tem desejo, puxa vida, é um saco, é chato, e eu diria quase inútil, algo que não é movido a desejo, rapidamente se burocratiza, vira uma espécie de prática inerte, a inércia, a inércia ou a obrigação, ou o acúmulo sem sentido. Então, eu volto, parece que estou divagando, mas é assim, experiência, acontecimento, e eu colocaria no acontecimento um ingrediente, do qual não falei ainda, mas que é absolutamente essencial, que é a intensidade. ou seja, se o pensamento como experiência não carrega uma intensidade, é porque ele não nos tocou, não nos moveu, não nos envolveu, não nos arrastou, há uma dimensão intensiva no pensamento, ou seja, o que é a intensidade? Vou dar uma definição assim também, tudo é um pouco ainda embrionário, porque a gente está começando um semestre, mas uma intensidade é uma espécie de, como dizer, um movimento que não é da ordem do deslocamento, do deslocamento no espaço, mas da ordem de uma velocidade molecular, a intensidade uma espécie de turbilhão no mesmo lugar, eu não preciso sair daqui para sentir uma intensidade fabulosa, seja com uma música, seja com uma conversa, seja com um filme, seja com um pensamento próprio, seja com a minha escrita, seja com, mas também com encontros, seja indo numa manifestação, há uma intensidade que não é da ordem de um deslocamento espacial, espacial, uma espécie de turbilhão molecular, uma certa molecularidade, uma velocidade das moléculas, uma espécie de agitação, e às vezes isso não tem nada a ver com velocidade, vocês pegam uma dança de butô, não há coisa mais parada no mundo, do ponto de vista assim, se a gente pensa a dança contemporânea, ou mesmo a clássica, mas não há dança mais intensiva do que o butô, todas as moléculas ali estão numa espécie de movência, embora o corpo mal se mexa, e quantas, eu diria também, quantas obras que são assim, até estou pensando, sei lá, um Beckett, mal tem palavra, e tudo acontece, então, o fato de que tudo aconteça não quer dizer que tenha alguma relação com o que a gente entende em geral por acontecimento como espetaculoso, para nós, acontecimento é a torre gêmeo, mas não, mas não, há acontecimentos que são tão invisíveis, tão silenciosos, tão imperceptíveis, e, no entanto, neles, tudo mudou, e nem se sabe como, nem porquê, nem as razões, mas pensem assim, até na vida individual, momento em que você não sabe o que aconteceu, mas, de repente, algo se quebrou na sua existência, pode ser um amor, pode ser uma relação, pode ser uma relação com o mundo, pode ser uma sensação, algo se quebrou, uma espécie de fissura, como um vaso de porcelana que racha, algo rachou, e eu não sei o que é, mas tudo mudou, e talvez eu passe anos virando em torno dessa rachadura, cuja natureza eu desconheço, está aí um acontecimento, está aí uma intensidade, está aí uma experiência, está aí uma mutação na sensibilidade, e se eu pudesse ainda desenvolver um ponto, eu diria, mas o que é essa essa mutação na sensibilidade? Digamos, digamos, vai, que haja uma fronteira na nossa vida sensível, tanto individual quanto coletiva, entre o que nós desejamos e o que nós não toleramos. O que nós cada um pode identificar na sua existência uma fronteira, tem coisas que eu não suporto, que eu não aguento, e tem coisas que eu desejo, que eu me inclino em direção a elas. Ora, essa fronteira pode sofrer um deslocamento, sei lá, no amor, amava essa pessoa, e tudo que nela, o que dela fazia parte. Se há uma quebra, há um momento em que eu já não suporto aquilo que eu desejava tanto, tornou-se intolerável. Ou ao contrário, coisas que eu não tolerava, de repente, são objeto não só de interesse, de paixão, de desejo, talvez, do ponto de vista coletivo, certas mudanças são dessa ordem. Maio de 68, digamos, europeu, já não se tolera, de repente, já não se toleram as hierarquias, os autoritarismos, as estruturas piramidais, a institucionalidade, paternalista ou patriarcal, o desejo reprimido. De repente, não se tolera mais isso tudo. E, ao mesmo tempo, não só pipocam, mas jorram sonhos e a imaginação, sei lá, a imaginação, não poder, por exemplo, jorram desejos de outra coisa, de outra natureza, outras relações, não só de corpo a corpo, outras relações com o trabalho, outra relação com a amizade, outra relação com a velhice, ou com a infância, ou com a natureza. ou seja, algo mudou, mas a mudança não é necessariamente de que alguém foi destituído do seu lugar de poder, mas que a nossa percepção produziu, a nossa percepção se deslocou a tal ponto que nós já não almejamos aquilo que antes parecíamos almejar, o poder, ficar no lugar daquele que tem o poder, mas outra coisa radicalmente diferente. Então, eu vejo que o pensamento tem a ver com isso tudo que eu acabei de dizer. Experiência com acontecimento, com intensidade, com mutação, individual e coletiva, com uma espécie de deslocamento nos planos os mais diversos, da nossa corporeidade, da nossa sensibilidade, da nossa percepção, da nossa imaginação, da nossa capacidade de relacionar-se, ou seja, da nossa potência de conexão. é como se, quer dizer, pelo menos é o meu, como dizer, o meu pequeno ideário do que quando a gente trabalha a filosofia, se a filosofia nos desbloqueia o suficiente para expandir o espectro das nossas conexões. A nossa potência de conexão se vê ampliada. isso vai junto, não é? Saber, digamos, essa arte de se conectar. Se conectar o quê? Se conectar pode ser com uma planta, uma árvore, com o céu, com a terra, com pessoas, com pensamentos, com danças, com rituais, com os chapires, com os espíritos, praticamente tudo é conexão. Mas, talvez, 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 nós, com o tempo, fomos, por assim dizer, é, privados da nossa capacidade de nos conectarmos. Talvez, isso demandaria uma análise mais apurada, pelas razões, sim, macroeconômicas, biopolíticas, metafísicas, filosóficas, etc., pelas quais nós, por assim dizer, perdemos nossa capacidade de fazer conexão. É claro que agora a gente está todo mundo conectado aqui, conexão agora é outra coisa. Você está conectado? Estou conectado. Como se isso substituísse aquelas N conexões que antes, digamos, na história da humanidade, eram as conexões vitais, e nós ficamos reduzidos a essa conexão aqui. com um algoritmo com a conexão da internet, vocês lembram que na internet ainda nem era assim, você tinha que telefonar, tinha que ligar, fazer aquele barulhinho, aí, pum, pegava a ligação, já consegui, estou conectado. E hoje em dia estamos conectados o tempo todo. Mas a questão é se a nossa potência de conexão com isso foi ampliada ou foi reduzida, sem juízo de valor, não é? Estou dizendo que quando o Deleuze diz uma frase terrível e que sempre me inspirou muito, ele diz nós perdemos o mundo e quer dizer isso, nós fomos desconectados do mundo, nos desapossaram do mundo. Isso significa os nossos elos vitais foram, por assim dizer, cortados. Então, digamos quando se diz conexão, não é eu me conecto com o Pedro ou com a Maria, é outra coisa. a minha força se conecta com a força dele ou dela, ou com a força da árvore, ou com a força da natureza, ou com a força do Espinosa, ou com a força do Neymar, sei lá, é uma conexão entre forças. mas, então, quando eu tenho dificuldade de conectar a minha força com as forças do mundo, eu me vejo, por assim dizer, amputado dos elos vitais. Então, tem um desafio que se coloca, digamos, para o pensamento contemporâneo, como reatar com as forças do mundo. eu diria, sim, que o nosso isolamento pandêmico é apenas, digamos, a exacerbação de um movimento que vem vindo de longe, essa espécie de enclausuramento, cada um em si, em si mesmo, uma espécie de casulo, em que ficamos cada vez mais conectados nesse sentido aqui banal e cada vez mais desconectados no sentido forte da palavra. Cada vez mais plugados e cada vez mais desconectados. Cada vez mais isolados, embora capturados por esse essa máquina de esses aparelhos de captura da atenção, da emoção, da sensibilidade, tudo o que a internet os vários dispositivos técnicos produzem com maestria, que é uma captura do desejo ou da atenção ou da imaginação. Eu não estou falando mal do mundo, não. Eu estou falando de outra coisa. assim, não é uma diatribe contra a modernidade tecnológica, não é nada, 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 é outra coisa. Assim, mais profundamente, em que medida nós preenchemos ou não o nosso poder de afetar e de ser afetado. Espinosa isso, tá? a nossa potência, a potência de, ela se define, né, por um certo poder de afetar e de ser afetado. Mas quando nós, por assim dizer, nos afetamos quase que só nós mesmos ou somos afetados por uma única via que é essa, algo ficou amputado, diminuído, depauperado. Eu lembro uma observação do Agambert sobre esse isolamento, com todas as reticências de empater, sobre as reflexões dele a respeito da pandemia, mas ele dizia uma coisa sobre o toque, né? Então, nós estamos impedidos de tocar, né? Tocar é um dos, nos vários sentidos que nós temos, é um dos poucos em que, ao tocar, nós sentimos também a nossa capacidade de tocar, quer dizer, nós nos sentimos tocando, Por exemplo, eu vejo, mas eu não me sinto vendo, eu tô vendo, mas tocar, eu toco e me sinto tocando, né? Então, quando eu deixo de tocar e deixo de me sentir tocando, tem uma espécie de diminuição sensorial que certamente afeta algo da nossa, eu diria, do poder de ser afetado. Então, quando eu falo perdemos o mundo, não é um lamento, é outra coisa, é assim, como falar isso a partir de uma espécie de exigência, talvez ética, talvez vital, de reatar as conexões com o mundo, mas não necessariamente na direção de uma regressão ou volta nostálgica aos tempos em que não. Quando o Deleuze fala isso, ele enuncia isso a partir de todo o trabalho dele sobre o cinema, dizendo, cabe ao cinema nos reconectar com as forças do mundo. Então, não é regressivo, ao contrário, é usar a tecnologia quase que predominante hoje para dar um salto, reconectar com as forças do mundo através dessa máquina de percepção e de movimento. Percebem como aí, diferentemente de algumas, alguns diagnósticos que nos devolvem a uma nostalgia de tempos perdidos, isso em Deleuze não existe, é outra coisa, é outra relação com o presente e com o futuro que está aí colocado. Então, eu diria assim, talvez, só um pequeno parênteses, fazer cinema para Deleuze é pensamento, fazer arte é pensamento, o pensamento não está reduzido à filosofia, a filosofia é um dos modos do pensamento, uma das modalidades. mas as ciências também são pensamento e as artes também são pensamento e eu agregaria a clínica também é pensamento e certo tipo de exercício do político também é pensamento. Isso é para dizer o seguinte, se há um pensamento cabe não só produzir uma experiência, produzir um acontecimento, produzir uma transformação nos vários planos da existência individual e coletiva, também cabe ao pensamento essa expansão das conexões a partir desse elemento quase primário que é nossa potência, nossos poderes de afetar e sermos afetados. então percebem? Eu apresentei um pequeno panorama do que eu entendo por pensamento para largar um pouco e a gente poder se entregar nesse semestre a uma espécie de viagem dessa natureza. o mais importante não é entender tudo, nem gravar tudo, nem acumular informações, isso não falta, informação que não nos falta e acúmulo também não nos falta, é como se a gente se dissesse ao contrário, se desfazer de muita coisa, de muita informação, de informação demais, de palavras em demasia, de imagens em demasia, é como se a gente estivesse muito encharcado, muito, não é povoado, a gente está, por assim dizer, saturado, saturado de palavras, imagens, palavras de ordem, informações, horas de live, não sei o que, é como se não houvesse espaço, espaço mental, espaço afetivo, espaço sensorial, então, uma parte do que, a meu ver, faz parte também de uma, ou melhor, faz parte de um pensamento em ato, poder limpar o terreno, assim, como dizer, se desfazer de muito lixo acumulado, é, produzir um pouco de espaço liso, diria o Delores, um certo vazio, digamos, para só ser simples na formulação, limpar, limpar esse entulho que foi se acumulando ao longo da pandemia, com certeza, do bolsonarismo com certeza, do golpe do Temer com certeza, mas muitas outras coisas que nem tem a ver com quem é o presidente aqui, coisas que tem a ver com, né, todo uma, um certo capitalismo, um certo antropocentrismo, um certo produtivismo, uma certa como se diz, um empreendedorismo de si, tudo isso que não só nos machuca e nos custa, né, mas também nos impede de pensar, porque somos ativados o tempo todo, acionados em muitas direções ditas produtivas e rentáveis e de reforço da nossa própria pessoa como uma empresa pronta a prestar o máximo de serviços possível. então tem uma parte da operação de esbastar o terreno, assim, como o Deleuze dizia sobre a pintura, né, um pintor diante de uma tela, supostamente a tela está em branco, mentira, sobre a tela paira a história da pintura inteira, todos os gestos e as cores e as formas e os estilos, está tudo ali, até como se o pintor primeiro precisasse limpar, mesmo que isso pareça invisível, mas são camadas de codificações que estão ali, por assim dizer, dirigindo a mão do pintor, se ele não tiver, digamos, a prudência de poder antes limpar, limpar a tela de todas essas sobreposições. gente, eu estou falando há uma hora sem parar, eu acho que é o momento de a gente trocar um pouquinho, né, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, fazer as associações que vocês quiserem, traduzir do jeito que vocês quiserem, contar, que é fácil, que eu espero que seja assim, bem, como dizer, assim, ninguém precisa mostrar que é um intelectual sabido para poder falar, gente, isso é muito, é super ego de academia, né, então podem ser as coisas mais simples, ou as mais banais, triviais, ou o que quiserem, tá bom? Pronto, vou calar o bico um pouquinho, diga lá, Caio. Eu vou começar, então, aqui com uma, um comentário, uma pergunta, na verdade, vou te estimular a continuar, vou te provocar aqui, primeiro eu queria agradecer por essa, por essa, essa fala inicial, que, para quem está acompanhando e ainda não, não tenho certeza se vai continuar no curso, é um chamado para uma, certa aventura, né, de tirar, limpar terrenos e criar novos territórios de pensamento. pensando nisso um pouco, Peter, estava nessa última fala que você colocou a respeito de, do quanto a gente tem de, de demasiado, né, do ponto de vista de informações e de, 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 de cenários que competem para a gente estar sempre presente, eu queria te ouvir falar um pouco, sei que você não é das redes sociais, você não, não está nas redes sociais, mas um pouquinho sobre o que que é esse consumo conspico de informação que a gente teria, né, se no, no capitalismo, uma marca do nosso capitalismo atual é o consumo conspico, né, é o luxo, é o consumo de coisas, de bens de luxo, muitas vezes, enquanto que nessa, nessa lógica de consumo de informação também, consumo conspico de informação, o que seria aí o luxo especificamente, se você vê isso na, essa categoria, nessa parte de consumo de informação. Olha, eu tenderia até a brincar com você, o luxo é não consumir, o luxo é ter a liberdade de não se sentir compelido vorazmente a consumir tudo, mas, claro, a gente está falando a partir de uma certa categoria social que tem computador, que tem casa, que tem salário, que tem dinheiro, que tem etc. Mas, 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 mas eu vou te dizer o seguinte, olha, eu estive em Brasília a semana passada inteirinha, no encontro das 176 etnias que foram à Brasília, pressionar o STF contra uma, uma decisão que pode acabar com os territórios indígenas protegidos. Houve uma mobilização, tinha 6 mil indígenas acampados, perto da esplanada dos ministérios, assim, da maneira mais simples, né, uma barraquinha, a céu aberto, uma logística de alimentação mínima, etc. e toda tarde esses 6 mil iam até a Praça dos Três Poderes e passavam horas, horas, horas dançando, cantando, tocando tambor, chocalho, todos ornamentados, às vezes parando, uma espécie de concentração espiritual, às vezes fumando seus cachimbos e seus incensos e suas drogas, suas drogas, né, que deixam eles no Estado alterado. 6 mil naquela praça gigante, os Três Poderes, você pensa, o Congresso de um lado, o Alvorada do outro, o Palácio Presidencial, e o STF, são os Três Poderes. eles lá no meio, numa coreografia política inacreditável muito rica, delicada, viva, e era assim, uma explosão de ritmos, de cores, de sensibilidade, de visões, não sei o quê, e ao menos teve uma garra absoluta, uma obstinação. atenção, tem gente que viajou, né, oito dias para chegar até lá. Agora, veja, o que é o consumo deles? é zero do ponto de vista do nosso mercado. Bom, todo mundo tem celular, muitos têm câmeras mais sofisticadas. Tudo isso é uma espécie de modo de manter a comunicação com as distâncias que são remotas entre si. o que é o consumo ali? É consumo ou é uma espécie de produção de riqueza inesgotável num plano outro dos sentidos, das sonoridades, das cores, dos corpos, dos movimentos. percebe que tem, agora, claro, você não vai virar índio, nem eu, não é essa a questão, mas será que esse contraste tão abissal entre o que eles, do que eles vivem, eles vivem da Terra, claro, por vista assim, da subsistência da Terra, um pouco de agricultura, de pesca, de caça, de não sei o quê, se deixarem eles ficarem com as terras que são as deles. Mas o que é esse contraste, a meu ver? O que ele... Por que ele é tão interessante? Porque ele revela a nossa insanidade de que para viver precisa consumir tanto e tudo. É uma espécie de revelador fotográfico da nossa loucura, de um sistema onde o tempo todo você precisa consumir tudo e você só existe na medida em que você consome. E quem consome menos existe menos. E quem consome quase nada é um desvalido ou seja, a medida da existência é o consumo. Aí pergunta, quando você vem, você vê uma espécie de transbordamento vital que não depende em nada do consumo dessa ordem. Mas é, eu vou chamar assim, vai, potência vital. Sim, é uma oposição de produção e consumo. Uma oposição de potência vital que é da ordem mais do, digamos, das conexões. Mas as conexões são com o quê? É a conexão com a terra, é a conexão com o céu, é a conexão com o que eles chamam de os encantados. Aí vem lá, tem uma tribo chamada Terena, um cara que estudou direito da tribo, virou um advogado, fez doutorado doutorado e pós-doutorado na França. Hoje em dia, ele que organiza, digamos, o lado da defesa jurídica das comunidades, Eloy Terena. E aí, qual é a frase final da fala dele na Assembleia dos Indígenas? É assim, eles têm o poder, nós, a força e os encantados. Os encantados são os espíritos, os espíritos dos mortos, ou sei lá o quê. Nós temos os encantados. Agora, se vê um advogado com doutorado pós-doc na França que conseguiu enviar ao tribunal de Haia uma denúncia contra o presidente genocida, ele organizou essa denúncia, falar dos encantados, há algo assim que nos perturba, no bom sentido. Então, eu diria assim, há que se pensar, repensar tudo. É isso, cara. Eu não te respondi, eu sei. Você não vai virar índio. Eu também não. mas não tem algo de perturbador na nossa obsessão, na nossa compulsão absoluta a só conseguir minimamente existir segundo o grau de consumo. Será que o consumo não é simplesmente a organização da falta? Ou seja, é um sistema que produz seres que têm a sensação de que lhes falta alguma coisa. E eles precisam consumir para preencher essa falta, para compensar. Então, é uma produção maciça de falta. O capitalismo não poderia subsistir um dia se não produzisse essa falta em escala planetária. Vamos rodar? Se alguém quiser abrir o microfone e não quiser escrever aqui no chat, eu acho que também dá para abrir o microfone e falar, porque às vezes as pessoas escrevem o dia inteiro passando mensagem, então, às vezes, se expressar, fica à vontade. Vamos colocar aqui, nós temos uma pergunta do YouTube. Posso ler, Peter? Claro. E aí, quem quiser logo na sequência emendar. A pergunta é da Cecília Coimbra. velha guerreira, velha guerreira Cecília Coimbra. A Cecília Coimbra pergunta o seguinte, Peter, o movimento zapatista e as redes sociais, pode falar algo dessa relação? Totalmente, obrigado. Ela levanta a bola para a gente chutar, não é? Ô, Cecília, aliada total. Olha, é óbvio que o que eu falei dos indígenas vale para o movimento zapatista, que é constituído majoritariamente por indígenas, que em 94 fizeram uma espécie de, por assim dizer, uma ocupação armada de um território para logo em seguida se desarmarem e gerirem autonomamente um território muito grande do México em que o Estado não entra. Então, conseguiram se livrar das patas do Estado, conseguiram se demarcar de um funcionamento capitalista e conseguiram se conectar, como já estavam conectados de algum modo, a terra e conseguiram uma gestão autônoma de uma existência coletiva numa radicalidade, digamos, tão autossustentável. E, no entanto, nada disso representou o que poderia ser uma espécie de isolamento. Poucos movimentos assim, rebeldes, eles se chamam mais rebeldes do que revolucionários, tiveram tanta conexão com todas as coisas do mundo. Então, absolutamente conectados. mas, ao mesmo tempo, sustentam uma outra ética, uma outra economia, uma outra agricultura, uma outra ordenação jurídica, um outro sistema de cuidado, inclusive sanitário. Por isso que é interessante também sobre a pandemia. uma coisa é o Estado manda fazer isso ou fazer aquilo, outra é a coletividade gere a seu modo o cuidado com a saúde. Então, eu acho, sim, que é uma... Até acho que, assim, nesses dias em Brasília, é claro que me voltam... Porque no México, sim, tem... A população originária é de uma densidade muito grande, indígena, que foi conquistada pelos espanhóis. Parte foi dizimada, etc. Mas é diferente do Brasil, onde são... As tribos estão muito isoladas e tal. E quando você vê, como eu vi agora, que a articulação entre elas é tão, mas tão, como dizer, rizomaticamente consistente, aí você... Como se você dá um... Dá um clique na tua percepção, porque a nossa imagem de índia é um índio pobre, fudido, isolado, querendo terra, reivindicando não sei o quê, sem dente. Mas, olha, o que eu vi ali, 70% de jovens com uma energia, uma saúde, uma vitalidade, e absolutamente conectados entre si, da maneira em que a gente pode pensar conexão vital. então tem aí alguma coisa nascendo, não sei se sim ou não, porque é Davi contra Golias. Enfim, como é que você vai desafiar um sistema, o agronegócio, as mineradoras, os evangélicos, o fascismo, o presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é tudo, tudo podre, tudo podre, tudo podre. Mas, onde estão as brechas? Acho que é uma pergunta que a Cecília também deve ter. Onde estão as brechas? Não cabe a nós, assim, ir sondando, pescrutando, como dizia o Deleuze, estar em estado de alerta, de como diz, ai, não escapa a palavra, quem é que vai me ajudar aqui? Sibir, et rosaguer, estar à espreita, estar à espreita, estar à espreita, é um estado, é um estado vital que qualquer rato, gato, barata, zebra, e por que não nós? Estar à espreita, o pensamento está à espreita, mas está à espreita também disso, dos perigos, mas também das saídas, das brechas, das fissuras, das possibilidades. como resgatar no mundo essa dimensão do possível que parece cada vez mais estreitada ou esmagada ou impedida. Vamos rodar. É, o Peter. Diga lá, Tereza. Pois é, você pensa que, por exemplo, uma experiência que provoque esse deslocamento como um acontecimento, ele pode atualizar outras experiências anteriores que as pessoas possam ter tido e que não provocaram deslocamento, entendeu? Foram vivências, mas que as pessoas viveram. Está ali no corpo, memória corpo, mas não foram acessadas. A pessoa não estava sensível, não deslocou nada, mas será que, em algum momento, desperta, atualiza aquilo e aquilo passa a ter um sentido? Claro, claro. Só que, às vezes, os romances do Henry James, A Fera na Selva, às vezes, às vezes, é tarde demais, não é? É tarde demais. O acontecimento chegou, mas chegou tarde demais, quando a outra já estava enterrada. Chegou, chegou nesse modo, tarde demais. Mas, sim, eu concordo com a sua colocação. Inclusive, até do ponto de vista não só individual, digamos, psi, mas do ponto de vista também coletivo e político. Em que momento um evento desperta a outros que não alcançaram aquela consistência e, por assim dizer, ficaram apenas no seu estado de virtualidade. E que, então, se atualizam agora no presente. um pouco a ideia do Benjamin, sobre que a história também sendo narrada pelos vencedores, quantos sonhos, utopias, não foram derrotadas ao longo da história, foram sepultadas, mas não necessariamente o destino delas é o sepultamento. Elas podem ser desentocadas. Então, tem isso também. No fundo, talvez você queira dizer que, olha lá, já a Sibiria vai pegar o Benjamin, porque ela vai ler a frase que está... Talvez você queira dizer que... Eu ia falar isso, viu, Pita? Eu ia falar. Chama a Sibiria para responder. Quando começou a pergunta, eu já falei, é o anjo A gente vai chamar ela já, já. Eu vou chamá-la. E o passado não passa, quem passa é o presente do Bergson também, não é? Não, eu queria dizer assim que isso que você perguntou pressupõe uma certa concepção outra do tempo, e que é todo um esforço também de a gente se livrar de uma concepção simplória demais, excessivamente linear ou cumulativa ou vetorizada do tempo. Sibiria, te chamaram, o que eu vou fazer? Olá, oi, pessoal, grande prazer aí. Branca, Caio, amigos, Peter, uma delícia encontrar vocês. Eu estava tentando achar que eu acho essa ideia aí do possível, né, do que num... Eu estava tentando achar uma citação do Benjamin que fala um pouco de todas as mulheres que eu conheci que tem irmãs que eu não conhecia, alguma coisa assim, claro que não desse jeito que eu estou falando que é feio, do jeito muito mais bonito. Então é isso, quer dizer, quantas coisas que ficaram por dizer, por viver, por, né, as possibilidades. Agora, quanto ao que você falou, Peter, sempre me toca muito. Agora, não sei, acho que é um pouco pessoal que eu vou falar. mas às vezes eu acho que não tem saída, sabe, eu me sinto atrapada, assim, quando você falou do enclausurado, eu me sinto totalmente assim, ensimesmada, enclausurada, eu acho que em parte é a pandemia, em parte é a idade, em parte eu não sei o quê, mas eu acho lindo essas possibilidades, aquela ideia da existência mínima que você tem que trazer à luz do Lapujá, não é? Eu acho isso, digamos que em um certo nível eu sinto que é possível uma certa mudança, mas em outro eu me vejo completamente atrapada, enclausurada, essa coisa do consumo é realmente é um suicídio, que a gente faz com a gente, que a gente faz mesmo, mas é como se fosse uma rede inestricável, uma roda gigante que eu não posso parar, sabe, quer dizer, é pessoal e não é, porque é também uma coisa que eu estou sentindo geralmente, mesmo na pandemia, quer dizer, as pessoas continuam a comprar um milhão de coisas pela internet, quer dizer, mesmo assim, o hiperconsumo, então um monte de coisas assim que eu estou falando, acho que, sei lá, não é bem uma pergunta, um comentário e, bom, sei lá, falar alguma coisa se quiser, se não, mas eu queria essa frase do Benjamin das irmãs que a gente não conheceu, que eu acho maravilhosa, é muito linda, eu vou achar, eu mando no grupo, tá bom, É isso, Peter, bem-vindo, bem-vindo. Mas deixa eu dizer uma coisinha sobre esse inextricável, não é? De fato, raras vezes eu me senti rodeado de tamanha toxicidade. de todos os tipos. Raramente eu vi a atmosfera tão tóxica em todos os sentidos. É verdade. E aí é óbvio que a nossa sensação é que não dá para respirar. Agora, há algo em nós que, como o personagem lá do Kierkegaard, que está lá no restaurante e sai correndo do restaurante gritando, um pouco de possível, senão eu sufoco. E eu acho que essa é a imagem. Um pouco de possível, senão eu sufoco. Ou seja, é como se a gente precisasse produzir bolsões de ar respiráveis. Agora, produzir um bolsão de ar, tudo bem, é uma imagem um pouco assim, quase de desenho animado, mas ao mesmo tempo não é. são iniciativas menores ou maiores, práticas de todo tipo, conexões de todo tipo, em que tem uma arte do et rosaguet, uma arte do estar à espreita. com o que é possível compor que vai me dar um respiro. É uma arte das composições, às vezes, pode ser um livro, pode ser um grupo, pode ser um movimento, pode ser tudo no fundo, não tem regra e não estou cagando regra para nada. Só estou dizendo o seguinte, que quando o personagem sai correndo e é um pouco de possível, a frase é linda, mas ao mesmo tempo ela pode ser enganosa, porque ele está procurando onde é que ele pode respirar, senão ele vai sufocar, ele precisa de um pouco de possível para... Só que a pergunta é, tem um lugar onde exista um possível esperando por ele ou o possível não está dado? por assim dizer, cabe a nós todos criar um possível. É diferente você achar um possível que já está lá te esperando e outra criar um possível. E eu acho que é dessa ordem, assim, criar um possível eu diria assim, em todas as escalas. Criar um possível pode ser, sei lá, o Caio é secretário da educação, imagina que ele está totalmente rodeado de todas as maiores camadas de burocracia, de impedimentos, de impasses, ao menos toda a arte dele é criar um possível nesse meio. Imagina um professor numa sala de aula, alguém em um hospital psiquiátrico, alguém com o seu grupo de teatro ou suas artes ou na política ou, enfim, a gente quando olha um pouquinho para trás, mesmo momentos muito sombrios da história do Brasil, se percebe que tem como se algo de repente fosse pipocando e expandir, mesmo assim, sei lá, vi um documentário sobre o Lula no sindicato, no começo, em São Bernardo, era o pior momento da ditadura militar, de repente surge um sindicato, são milhões de pessoas, tudo é o que vê depois, mas, assim, eu não acredito, digamos, como dizer, não é uma questão de crença, mas eu diria nunca eu pelo menos não consigo aceitar que o que o campo quase que essa palavra se vê, tem várias 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 ressonâncias, que o campo está absolutamente travado, campo, pode ser campo de futebol, nunca o jogo está totalmente, ou pode ser um campo de concentração, mas também pode ser um campo de forças, eu penso nesses indígenas, eu pensava, bom, mas, diante das forças que eles estão combater, a chance é minimíssima, e, no entanto, alguma coisa ali está se produzindo, que vai contaminar, que vai disseminar, que vai produzir alianças, que vai produzir resistência, que já o primeiro voto, o primeiro que falou, que é o relator, o Fachin, deu razão aos indígenas, o primeiro, ou seja, ali, então, eu diria que há uma dimensão agonística do embate e do jogo que sempre está, por assim dizer, à disposição, mas, talvez, é preciso sofisticar, assim, os instrumentos de percepção, de pensamento, para poder fazer, compor com eles, não sei como dizer mais que isso, mas você sabe do que eu estou falando, e, ao mesmo tempo, é uma questão de tonalidade e narrativa, como é que a gente narra um, assim, faz uma descrição em que pareceria que está tudo dominado, como diz o funk carioca, está tudo dominado, ou se tem jogo. Não, perfeito. Obrigada, Pito, pela chance de falar e de comentar. É isso. Roda. Mas, especialmente, agora, realmente, eu diria assim, raras vezes, a gente assistiu a uma tempestade tão perfeita, ou, pelo menos, a iminência de uma tempestade tão perfeita. A gente não tem como não se sentir ameaçado, paralisado, retraído, enclausurado, sufocado, impotente. Não tem como, Sibir, eu concordo. hoje em dia, assim, se a gente não apostar nas cumplicidades, nas alianças, se, como diz o Deleuze, eu preciso de aliados, eu preciso dos inconscientes que protestam como aliados. Então, isso é essencial, fundamental. os inconscientes que protestam, é preciso que entre eles haja uma mínima aliança, cumplicidade, ressonância, ainda que, digamos, as ações mais concretas não sejam imediatamente possíveis. tem um monte de gente que não falou, né? Mas nós temos mais três minutinhos, cinco, uma perguntinha final. está todo mundo pensando, Peter. Está todo mundo pensando, talvez seja assim. Posso falar? Posso falar? Pode, pode. Na verdade, não é nenhuma pergunta, Peter, é que eu vi o Krenak falando que, enfim, nessa pandemia, quer dizer, eles já estavam fazendo isso antes, que nessa pandemia, muitos jovens, muitas tribos, foram iniciados para virar pajé, para virar, então acho que isso é muito forte e muito significativo essa preparação que eles estão fazendo. Eu acho que quando você até falou que eram muito jovens, muita potência, muita força, foram pessoas que foram preparadas. Assim, eu ouvi ele falando disso numa entrevista, eu só queria colocar... É isso, é uma inteligência coletiva em ação, preparando justamente o futuro para poder sustentar o que vem vindo e dar conta do que vem vindo, que é muito, ao mesmo tempo, brutal, mas precisa estar à altura do desafio que vem vindo. É isso mesmo. Obrigado pela... Não tinha ouvido esse relato do Krenak. Gente, então... Diga, Branca. Uma pergunta que vai ficar assim, ressoando pelo curso inteiro, que é impossível responder aqui, que eu estou olhando aqui. Pelo menos é impossível responder com uma palavra só, ou numa aula só, ou num dia só, que é uma pergunta, Peter, o que é a vida? muito bom. Eu achei a citação, Benjamin, vocês querem ouvir ou não? Queremos, porque essa pergunta feita agora só podemos respondê-la paulatinamente ao longo dos meses. Se pudermos, né? Se pudermos. Agora, então, vai encerrar o nosso encontro. Escuta, está sobre o conceito de história, a segunda tese, e aí, é, o passado traz consigo um índice misterioso que o impele à redenção, pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não existem nas vozes que escutamos ecos de vozes que imudeceram? Não tem as mulheres que cortejamos, irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na Terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente, o materialista histórico sabe disso. maravilhoso. Está lindo? Está lindo. Então, encerramos com isso. Agradeço muito a atenção de todos. Tchau, pessoal. Nos vemos semana que vem para o Seguir voltar. Prazer. Obrigado, Sibiu. Obrigada a você. Obrigado, Caio. Obrigado a todos. Obrigado, Peter. Até a próxima, até a semana que vem. quem quiser acompanhar aqui o curso do Peter, só escrever para ateliêpaulista arroba gmail.com e Peter, vou deixar uma outra aqui, hein? O que é que está vindo? Vamos nos preparar para o que está vindo. O que é que está vindo? Isso aqui é bom a gente discutindo no curso. Obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado. 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 Peter. 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 Mas acho que ele não escutou. Gisele, acho que não escutou mesmo, mas se você quiser... Não, é que eu queria dizer a ele que a Janine mandou um abraço grande para...